Agora é o seguinte Eu vou tentar contar um pouquinho Da nossa história E da nossa vida Eu vou tentar, tá? Há muito tempo atrás Um cara chamado Luiz E uma moça linda chamada Lídia Queriam ter dois meninos E eles queriam que esses dois meninos Cantassem Um ia se chamar Marlon E o outro ia se chamar Michael O tempo foi passando E esse sonho passou a ser o nosso sonho Não foi nada fácil Mas nenhum dos quatro nunca desistiram E há dez anos atrás O Brasil conhecia teus filhos Tudo pra te deixar orgulhosa da gente Tá? A gente te ama Você ficou em mim dentro de minha alma Você ficou em mim dentro de minha alma É uma tempestade que nunca se acalma Amor que me pegou de um jeito inesperado Teu nome é um grito preso na Te vendo acompanhada Aparecendo santa E eu querendo ser quem está do seu lado E será? E será do jeito que você quiser Assim será Mesmo que toda a vida tenha que esperar Eu ficarei guardado nesse sentimento Vou te amar assim A felicidade é o meu castigo Será que tanto amor pra mim é proibido Estou morrendo aos poucos por sonhar contigo Por te amar assim Deseja a tua boca sem poder beijá-la Deseja a tua pele sem poder tocá-la E queimo de vontade a cada madrugada Um por te amar assim Um por te amar assim Um por te amar Assim vou caminhando numa corda bamba E sigo as tuas marcas feito tua sombra Preso nesse amor que eu quero Noite e dia O tempo vai passando como um vento forte E eu aqui largado a minha própria sorte Contando os segundos pra você ser minha E será? Do jeito que você quiser Assim será Mesmo que toda a vida tenha que esperar Eu ficarei pra gente nunca mais esquecer desse dia Canta bem algo quem acredita Por te amar assim A felicidade é o teu castigo Será que tanto amor pra mim é proibido Estou morrendo aos poucos por sonhar contigo Por te amar assim Deseja a tua boca sem poder beijá-la Deseja a tua pele sem poder tocá-la E queimo de vontade a cada madrugada Por te amar assim Vou te amar assim Chora a guitarra Por te amar assim E a felicidade é o meu castigo Será que tanto amor pra mim é proibido Estou morrendo aos poucos por sonhar contigo Por te amar assim E a felicidade é o meu castigo Por te amar assim E a felicidade é o meu castigo 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 E a felicidade é o meu castigo